Agora a notícia vem do Vale do Mucuri, né? O Fantônia tá de volta aqui, ó. Depois de fazer a maior apreensão de drogas do ano no bairro Santa Helena e Nanuque, três pessoas foram presas, entre elas uma que pode estar envolvida em uma dupla tentativa de homicídio numa obra da cidade. A quantidade de coisa que tá em cima da mesa lá, ó. É, agradecer o pessoal pela sessão da imagem aí, né? TV Três Fronteiras, né? É o Fantônia Pesce que vai contar. Fantônia, eu vi uma imagem ali, rapaz. Tá passando a imagem aí, ó. Quantidade de treinada é essa em cima da mesa, aí, Fantônia Cruz Credo? Muito bem, Nicomédias. A polícia, logo após aquela dupla tentativa de homicídio, em que duas pessoas foram atacadas a tiros numa obra, a polícia começou a fazer os levantamentos na cidade de Nanuque e, no bairro Santa Helena, conseguiu apreender, fez fazer a maior apreensão de entorpecentes, de substâncias entorpecentes do ano. Além de, a da substância torpecentes semelhante à maconha, uma outra substância que tá aí, essa semelhante à maconha, essa aí, uma droga que eu não conheço, nunca tinha, faz tempo que eu não ouço falar a respeito dela, e dinheiro. Dois homens e uma mulher foram levados para a delegacia como responsáveis por esse material todo aí. Mas, segundo informações, essas pessoas foram vidas e colocadas em liberdade. Nós vamos aguardar uma informação da polícia a respeito disso. E, também, há uma possibilidade, Nicomédias, que uma das pessoas presas por conta dessa droga, envolvida na localização dessa droga, possa estar, também, ligada à dupla tentativa de homicídio. Nós vamos aguardar, também, o pronunciamento da polícia civil em relação a esse assunto. É o que a gente sempre fala, Nicomédias. Reina o silêncio, mas não reina a inércia. A polícia sai para buscar um objetivo, encontra outro, mas, no final das contas, tudo resulta em paz e tranquilidade para a população de Nanuque, que Nicomédias permanece, esse ano, no ano de 2024, com um dos maiores índices de redução de crimes violentos de todo o estado de Minas Gerais. Então, Nanuque reina a paz e a polícia tem trabalhado. Nós vamos aguardar outras informações a respeito dessa apreensão e saber se a suspeita de que uma pessoa está envolvida naquela dupla tentativa de homicídio, que está ou não envolvida, o que aconteceu. Nós vamos trazer essa informação, estamos só aguardando o pronunciamento das autoridades, Nicomédias. Depois de um 2022, 2023, que Nanuque ficou no centro de informações o tempo todo, paz para Nanuque, de fato, nesse 2024, redução dos crimes violentos. E aí, no mesmo bote, né, Fantônia, a polícia consegue aí desarticular as questões do tráfico, ao mesmo tempo, pode ter dado o bote aí, né, alguém que é suspeito de um duplo atentado, né, quer dizer, essa aí vai para a nota meritória da turma lá, da equipe. Obrigado, viu, Fantônia? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Olha, vamos...